Depois de muito tempo, um mapa apareceu O tesouro do varão, aventura de verdade Não é lenda não! Pegue sua bússola e enche o seu cantil Preste muita atenção e se prepare para a expedição! Três passos para o norte, dois passos para o sul A maior aventura é no Zoda Azul Resouro, rinoceronte, mais forte que elefante Chabuti tem cem anos ou mil E cuidado com o grito do bugio É o carteiro que batia nas equipes favoráveis Três passos para o norte, dois passos para o sul A maior aventura é no Zoda Azul Três passos para o norte, dois passos para o sul A maior aventura é no Zoda Azul Três passos para o norte, dois passos para o sul